Vamos lá galerinha, nossa atividade diversificada de hoje nós vamos fazer em folha, como a tia vem explicando para vocês, é feito em meia folha, metade de uma folha, não há necessidade que seja na folha inteira, ok? Eu vou trabalhar aqui a consoante B, ok? A letra B eu estou traçando diretamente na cola, mas a mamãe pode traçar para vocês com lápis escrever ou lápis de cor, caneta, tá bom? Em seguida nós vamos colar bolinhas de papel crepom no traçado da letra B, tá bom? As bolinhas vocês vão fazer antes da atividade para depois a gente colar na letrinha B, ok? Consoante B, B de banana, B de bola, B de boneca, B de Barbie, B de bombom, B de bicicleta, B de Beatriz, B de Bernardo, B de beleza, pauzinho, nós vamos colar da forma que traçamos, tá bom? Pauzinho, ó, a tia cobriu aqui, o pauzinho, ok? Agora, barriguinha para frente, barriguinha para frente, barriguinha para frente, eu usei o papel crepom na cor marrom, tá? A cor vocês vocês podem escolher, se não tiver o papel crepom vocês podem fazer bolinhas de papel higiênico, bolinhas de algodão, tá? Bolinhas de papel de revista também, ok? Então vamos lá... Olha só, bolinha... A tia está fazendo aqui a primeira barriguinha do número, ó, desculpa, da letra, primeira barriguinha da letra, ok? Agora eu vou fazer a outra barriguinha. Continuando, bolinhas na outra barriguinha. E estamos formando a consoante B, cobrindo o traçado com bolinhas de papel crepom. Lembrando que você vai colar uma bolinha de cada vez, com atenção, seguindo o traçado da letra, tá bom? Que aqui nós estamos trabalhando a nossa coordenação motora fina também, a sua concentração. Vou colar uma bem aqui, tá? É importante você dar uma apertadinha, tá? Para garantir que a bolinha vai grudar lá na cola, ok? Então olha só, galera. A tia cobriu aqui o traçado da consoante B de bola, B de baleia, B de bicicleta, B de beleza com bolinhas de papel crepom. Essa é a nossa atividade diversificada. Tchau. Tchau.